Oi, colegas! Bora pra mais um o quê? A Hora do Sofá! Aquele videozinho da noite que vocês já conhecem, né? Sem muita edição, sem muito frufrufru rosa, que vocês se jogam aqui no sofazão. Então vem, todo mundo, se joga no sofazão do Tia Adri, pode pular, pode fazer o que vocês quiserem. Pega a pipoquinha rosa, mas tem que ser rosa, só joguei. E bora fofocar da vida do povo? Vamos fazer um dois em um na Hora do Sofá, gente? Um dois em um daqueles, ó. Prepara o coraçãozinho rosa doce. Onde que é o coração, colegas? É de que lado? Pera aí. Deixa eu ouvir se tá batendo aqui ou aqui. Ah, colegas, desculpa aí. É porque eu fugi da aula de Biologia, de Anatomia, do que que era aula mesmo? É porque assim, eu fugi porque eu tava comendo chocolate no momento da aula, entendeu? Mas não sei onde tá batendo não, colegas, não tô ouvindo. Mas também caguei a nós. Faz-se e prepara, prepara o coração, porque olha, são duas tretas daquela. Vou começar com quem? Vamos começar com Larissa Manoela? Larissa Manoela, mais conhecida nesse canal como Larissão. Larissão tá causando para um, né, colegas? Não para de dar conteúdo de qualidade pra gente. Eu tenho falado isso pra vocês toda hora, vídeo sobre Larissão. Não que eu esteja reclamando. Lari, colega, pode continuar tretando. A gente ama o conteúdo de qualidade nesse canal. Nesse canal a gente é time treta, a gente tá do lado da treta sempre. Então assim, treta até mais, colega, só joguei. Mas, gente, ela tem dado muito conteúdo, né? E, gente, hoje Larissa deu um conteúdo daqueles envolvendo Jolari. Quem que é Jolari? O shipper de Larissa Manoela com seu ex, João Guilherme, atual de Jade Picon. Olha essa tour, colegas. Larissa apareceu fazendo uma campanha lá publicitária, sei lá, os vídeos toda gata, né, gente? Toda musa. Só que o que chamou atenção foi o anel que Larissa estava usando no dedinho rosa dela. E adivinhem, é um anel que quem deu pra ela foi João Guilherme na época que eles namoravam. Você não ouviu errado, meu caro seguidor desse rolê rosa. Larissa Manoela estava usando um anel dado por João Guilherme pra ela. Chocante, gente, eu sei, inesperado totalmente, né? Eu vou jogar primeiro pra vocês o vídeo onde a Lari tá lá fazendo essa campanha e tal. Reparem na mão dela e reparem no anel que ela tá usando. Choga! Meu Deus, colegas, quando eu acho que eu já vi de tudo, vem Larissão e esfrega isso na minha fuça rosa. Ok, gente, Larissa está usando anel de João Guilherme que ele deu pra ela quando eles namoravam. Inclusive o Instagram Anônimas do Sara A, gente, postou, eu vou jogar pra vocês, várias fotos da Larissa usando o anel quando eu namorava o João Guilherme. E numa das fotos, gente, essa aqui, que o anel tá dentro da... Como é que chama o negociozinho que fecha, que guarda a caixinha? Ah, sei lá, esse rolê, gente. O anel tá dentro do negócio lá e ela marca o João Guilherme, né? E ela posta, ela fez um post na época falando que foi presente dele, esse anel e tudo mais. Vou jogar pra vocês as fotos pra vocês repararem dela usando esse anel na época que ela namorava o João Gui. Joga! Gente, olha que tour. Então, Larissa, qual que é a tour? João Guilherme deu um anel de presente pra sua namorada na época, Larissa Manoela, enquanto eles namoravam, deu pra ela um presente esse anel. Larissa agora, anos depois, aparece usando o anel de João Guilherme. Só que aí vocês vão falar, Adri, mas será que é o quê? É uma esperança que Jolari vai voltar? Gente, não vamos esquecer que o João Gui namora Jade Bicom, está muito bem com ela, né? Aliás, como Jade deve se sentir vendo isso, hein, colegas? Acho que Jade não liga não, porque Jade é muito madura, gente. Mas, né, tipo, dá um negocinho, né, colegas? Mas por que que eu acho, gente, que Larissa tá usando... Aliás, eu acho não, tenho certeza. Por que que ela tá usando esse anel? Porque é uma joia, gente. Isso daí não é um anel que nem os boy que eu me relaciono andão com aqueles anel de papel e fala, ó, tá aí pra você, é o máximo que você merece, tamo junto. E o papel nem é rosa, só joguei. É joia, isso é ouro, vale fortuna, entendeu? É um anel caríssimo, de grife. Então, eu acho que Larissa pegou o anel, né, falou, ah, é anel caro, de grife, de marca, custa uma fortuna, é ouro, é joia, e colocou pra usar como se fosse uma joia. Se mover, acho que ela nem associou o João Guilherme, nem lembrou. Ou se lembrou também, cagou e falou, vou deixar de usar a joia porque é do ex-boy. Não vou, né, gente? Então, assim, quando a gente, né, sei lá, eu já terminei com um boy, que, gente, ele me dava uns ursinhos, umas coisas assim, eu joguei tudo fora. Falei, não quero mais, não quero ver isso. Mas, gente, se fosse uma joia valendo milhões, sei lá quanto, eu não ia jogar, né, colegas? Então, acho que é por isso que Larissa tava usando ainda esse anel, porque é uma joia, né, gente? Mas que alimenta o nosso shipperzinho lá de jolar, alimenta. O que é muito louco, né, gente? Porque João Guilherme traiu Larissa Manoela, todo mundo sabe disso. Não é a Titi Adri falando, a própria Larissa falou, foi a Público falou, falou no SBT que a cabeça dela é lotada de chifre que o João Guilherme pôs nela. Então, assim, é um relacionamento que não terminou bem, os dois não são amigos, Larissa não segue o João, gente, sabe? Cada um seguiu sua vida. Então, não é uma coisa que, ai, poderia usar, pô, é meu amigo. Não, gente, não se olha na cara. Mas, mas ela estava usando. Acho que talvez porque o ouro fala mais alto, só joguei. O que vocês acharam de tudo isso, né? E é muito louco a gente shippar. Pô, ele traiu ela, a gente shippou a Jolari, gente. Qual a lógica, colegas? Nem eu me entendo, mas tudo bem, é nóis. Comenta aqui embaixo, vocês shippam Jolari, não shippam. Quero muito saber. E já vamos pro abado número dois. E que babado, colegas. Mas, olha, complicado, né? Luara está sempre metida em polêmica. E aí, eu vejo de duas formas, gente. Eu vejo que as pessoas pegam muito no pé da Luara, sim. A Luara não pode respirar, que as pessoas estão julgando como ela respira. É delicado, mas também tem o outro lado, gente. Que a Luara não é Luara, né, gente? A família dela acaba comentando coisas e falando coisas que são desnecessárias. E geram mais repercussão. E geram mais ódio e tudo mais, né, gente? A Luara, é o que eu vou explicar pra vocês, ó. Por isso que eu falei que, nesse caso, juntou as duas coisas. Por quê? Ela postou as dancinhas dela lá no TikTok. Luara trabalha com isso. Tá tudo certo, gente. Milhões de influenciadores trabalham com o TikTok dançando. Tá tudo ok. Só que as pessoas criticam a Luara desde a pandemia, né? Que ela se junta com as pessoas pra gravar e fazer as dancinhas e tal. E o povo falando da aglomeração dela. Que ela fala que isso é um trabalho, mas que se juntar pra fazer dancinha não é trabalho. Que ela pode dançar na casa dela sozinha. Que ela não precisaria aglomerar pra trabalhar, né? Então o povo critica. E dessa vez não foi diferente. A Luara foi fazer uma dancinha, postou uma dancinha lá no TikTok. E aí eu vou jogar pra vocês os comentários da galera. Joga! Aqui os comentários. Eu aglomero por causa do trabalho. O trabalho, kkkkk. Né? As pessoas debochando que isso que a Luara faz não é um trabalho. É sim, gente. Vídeo tu faz sozinha, amor. Então o povo falando aí que, pô, ela pode fazer vídeo sozinha. Que ela não precisa aglomerar ou estar com outras pessoas pra fazer. Aí a Luara responde. O vídeo eu faço onde e como contratante pedir. Primeiro vocês entendem e respeitam a profissão. Depois dão opinião. Concordo com esse posicionamento da Luara, gente. Até aí, acho que tá tudo certo e ela tá certa, gente. Porque tão enchendo o saco, ela tá respondendo que é o trabalho dela, né? E aí um outro comentário. Não, amor. E não, muitos outros TikToks. Sleep, doada. Não precisam sair de casa pra gravar com o contratante. Pra ganhar o seu dinheiro. Sem desculpa pra aglomeração. Aí é nesse ponto que as pessoas tão falando. De aglomerar, pandemia e tudo mais. Que ela poderia fazer na casa dela e tal. E aí, olha essa resposta da Luara. Aqui, gente. Luara certíssima. O povo encheu no saco. Ela respondeu que é o trabalho dela e realmente é. Aí vem a resposta da Luara, que gerou a polêmica e que eu falo que é desnecessária. Olha o que Luara falou. Ganham, em média, 4 a 5 mil reais por vídeo. Se eu fosse você, tentava trabalhar com isso também. Gente, muita gente achou essa resposta da Luara arrogante, né? Muita gente achou, cara, qual a necessidade de falar que você ganha uma dancinha de, sei lá, 40 segundos, 30 segundos. 4 a 5 mil reais, né? Enquanto tem gente passando fome, enquanto tem gente que trabalha o mês todo aí, de manhã até de noite, pra ganhar um salário mínimo. Qual a necessidade de você falar que você ganha 4 a 5 mil reais por um vídeo de dancinha? É complicado, né, gente? Claro que ela ganha, realmente. Eu não tenho dúvidas que a Luara ganha isso. Internet é uma coisa que dá muito dinheiro, realmente. Se você faz muito sucesso, dá muito dinheiro. Mas não tem a necessidade de você falar valor que você ganha e querer esfregar na cara das pessoas. Ó, tô aqui ganhando muito dinheiro, tá? Não tem porquê, sabe? Eu acho que a primeira resposta dela foi brilhante. Falando mesmo, isso é um trabalho, estou fazendo o que a contratante me pede. A opinião de vocês não me importa. Foi brilhante. Mas eu acho que essa segunda realmente passou uma arrogância, né, gente? Estão falando que a fama subiu na cabeça da Luara. Qual a opinião de vocês sobre tudo isso? Vocês acham que subiu a fama na cabeça? Não subiu? Comenta aqui embaixo. Vocês sabem que nesse canal vocês têm espaço livre pra comentar tudo que vocês quiserem. Então, bora comentar aqui embaixo. E é isso, meus amores. Eu vejo vocês mais tarde. Assim que tiver treta, eu tô aparecendo. Beijo, beijo, beijo. Amo muito, muito, muito vocês. E fui!